Olá, bem-vindos ao Making Sense. Apresentamos a Impact Pro 2018. A bike de maior sucesso do ano passado vem ainda melhor este ano. O quadro em alumínio de geometria consagrada vem com novo grafismo e post-mount. Na Impact Pro, a Sense utiliza os mesmos tubos de alumínio hidroformados usados pelas maiores marcas mundiais. A solda flat dá a aparência de fibra de carbono ao quadro. Aliás, consideramos o processo de solda dos quadros das bikes Sense uma obra de arte. A bike mantém o grupo Shimano Alivio completo dos pés à cabeça, roda Sense Pro 29 e pneu saguado. Outra grande novidade da Impact Pro 2018 é a suspensão Santur XCR32R com trava remota no guidom. A Impact Pro é a única bike dessa classe que vem de série com suspensão a ar. Essa é a nova Impact Pro 2018. Nos vemos na trilha! A Impact Pro 2018.